Fala rotineiros, está começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui é para falar sobre a Chipito que é aquela empresa que você consegue fazer compra nos Estados Unidos, enviar para um endereço lá, um endereço americano e eles fazem o envio para você de volta do produto. É uma empresa muito boa, eu comprei dois relógios como vocês viram nos últimos vídeos eu estou fazendo uma série de vídeos aqui para explicar como funciona a Chipito e como é fácil comprar lá dos Estados Unidos e nesse episódio aqui desse vídeo, como vocês viram, estou mais profissional, estão profissionalizando cada vez mais os vídeos e graças a também equipamentos que a gente compra dos Estados Unidos pela Chipito, fica muito mais fácil. Bom, nesse episódio aqui eu vou ensinar vocês como tirar lá do endereço da Chipito, como vocês viram no outro vídeo os relógios já estão lá no meu endereço lá dos Estados Unidos pela Chipito e nesse episódio eu vou ensinar vocês como fazer todo o trâmite lá do site deles para poder enviar aqui para o Brasil e o produto chegar e quando o produto chegar eu vou estar fazendo um outro vídeo para mostrar. Bom, vamos lá então para o meu computador e depois eu volto aqui com vocês. Bom galera, vamos gravar aqui a segunda parte do vídeo então, né, vou entrar aqui na minha conta da Chipito você aí vai ter que entrar na sua, obviamente, né, quando você comprar algum produto dos Estados Unidos. agora aqui, ó, tem os dois relógios como eu mostrei no vídeo anterior para vocês eu vou vir aqui, ó, em Forneça as Informações e aqui eu vou, como você vai, é, escreveria o conteúdo? coloca como presente essa parte de baixo você não precisa preencher nada aqui é o nome do produto, do relógio eu já tenho ele aqui, ó, que é o, a declaração do, da B aqui, do produto B então eu já tenho já o nome do relógio aqui, então eu não preciso colocar de novo porque eu tinha preenchido uma vez e agora eu estou, é, colocando oficialmente aqui bom, Estados Unidos pode deixar aqui no valor vocês vão colocar o valor que no caso é 54,99 no meu já está, mas o de vocês não vai estar, obviamente e aqui a quantidade, que você vai pôr 1 que é a quantidade de relógio, né bom, vamos lá, agora você vai clicar aqui que é requerido pelo governo dos Estados Unidos que aqui é os termos, as declarações, tudo e agora você vai salvar ele já está salvando a declaração bom, agora eu vou fazer isso com esse aqui mesmo, mesmo esquema com, esse aqui é o B, na verdade eu vou vir aqui de novo e vou fazer com esse aqui, que é o C forneço as informações vou pôr como presente não vou preencher nada aqui agora aqui no nome eu vou ter que pôr o nome do relógio deixa eu só pegar aqui porque é um nome complicado eu já tenho salvo aqui do site que é esse aqui no valor no valor eu vou colocar o valor do relógio certo na quantidade é 1 também vou aceitar os termos aqui do governo aqui deixa sem nada e vou salvar bom galera feito isso, já salvou os dois agora você precisa enviar o pacote só que para você enviar o pacote você vai ter que adicionar um crédito um endereço, obviamente e um crédito na sua conta aqui em adicionar créditos aqui você vai enviar um valor que você tem que pagar das despesas para a Chipito está te enviando que é aqui que você vai preencher o valor do pagamento e vai fazer o envio é uma coisa muito simples muito prática e compensa demais porque você evita todo um trâmite para enviar o produto direto da loja americana se você usa a Chipito é muito mais fácil e mais barato também que você economiza bom, vamos voltar lá bom galera, agora que vocês já aprenderam deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês ainda tem de como fazer aí essa transição dos Estados Unidos aqui para o Brasil que eu posso estar respondendo aí ajudando cada um de vocês não se esqueça também que o link da Chipito vai estar sempre na descrição dessa série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui no canal eu peço que vocês deixem um like aí para ajudar o canal se inscrevam no canal se é a primeira vez que você está passando por aqui e assim que os relógios chegarem eu vou fazer um unboxing para mostrar que é confiável sim comprar produto dos Estados Unidos através da Chipito obrigado, tchau